emissoras do rádio. Integrantes do governo Lula utilizaram na segunda-feira e nesta terça-feira a linguagem não binária, também denominada linguagem neutra, em cerimônias oficiais. Fenômeno linguístico e político, a substituição do artigo masculino genérico pelo e busca neutralizar o gênero gramatical. Foi o caso do ministro Alexandre Padilha ao discursar na cerimônia de posse na Secretaria de Relações Institucionais. Acompanhe. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Ainda na segunda-feira, mestres de cerimônia fizeram o mesmo em outras posses, como no caso de Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda. Quem também usou a linguagem neutra numa saudação foi a primeira-dama, Janja da Silva, na posse de Margarete Menezes, na cultura. Vamos ouvir. vocês sabem, boa noite, gente, boa noite a todos, todas e todes. Aí, Paulo Figueiredo, mais uma novidade aqui no Brasil, Paulo Uso, nas cerimônias oficiais da linguagem neutra pelos integrantes da equipe de Lula. ai, o Brasil tá na mão de um bando de retardades. É o que dá pra comentar nessa história. Eu só fico confuso, eu fico confuso. Quando a Dilma era presidente, os caras se esmarvam de chamá-la de presidentá. você tem um presidente neutro, aí eles insistiam na presidentá, que não existia. Agora, eles estão existindo, estão insistindo no esse, né, no todes. Pô, pelo amor de Deus, olha, olha o, olha o nível das pessoas que estão comandando o Brasil. Claro que não tem que ter coerência, claro que não tem que fazer o menor sentido, é óbvio que não é pra fazer sentido. O objetivo é, obviamente, destruir o idioma, forma como as pessoas se relacionam e sinalizar a virtude pra um bando de trouxa, um bando de trouxa que acha que isso é que é inclusão. Quem que cês acham que é mais inclusivo? O Brasil com crescimento econômico ou a Argentina, que a gente tava falando agora, que vai ter moeda própria, etc, que teve 95% de inflação. Aí agora, ah, nós vamos ficar inclusivos. Inclusivo com as pessoas desempregadas, inclusivo com a economia, vai ficar todo mundo ferrado, que nem na Argentina. Vai ficar todo mundo, é inclusivo. Pô, isso é brincadeira. Isso é brincadeira, vai ser um martírio passar quatro anos falando sobre isso aqui nesse programa. Eu vou, eu vou, vou ficar por aqui nesse comentário.